E agora o que você vai acompanhar é uma história de briga com muita violência entre pessoas do mesmo sangue. Pai e filho, esse pai pediu ajuda na coleta de açaí. Isso aconteceu lá em Neugaço, no Marajó. E sabe o que o filho fez? Além de se recusar a fazer o serviço, quem conta pra gente e ao vivo é Marlon Nascimento por Skype. Marlon, era pra um filho ajudar um pai, isso é natural. Mas esse filho, além de não querer ajudá-lo, fez mais, né? Pior. Conta pra gente. Olá, Priscila. Boa noite. Infelizmente, a gente entrando pra trazer essa história, olha só, o próprio filho acabou desferindo um golpe de facão no pai, justamente com o questionado. O pai, o seu héroe dos santos, ele estava o dia inteiro já no trabalho, embarcando açaí pra ser comercializado no Estatua Amapá. Quando ele chegou na sua residência, o filho estava em casa, na tranquilidade do bar, confortavelmente, o pai questionou por que ele não tinha trabalhado na ausência do patriarca da família. O filho ficou muito irritado. Segundo testemunhas, esse diálogo entre os dois aconteceu na cozinha. Foi só durante alguns segundos em que o filho se ausentou da cozinha e já retornou armado com o facão e partiu pra cima do pai. No primeiro golpe, o pai conseguiu se esquivar, mas acabou caindo pro quintal lá da residência. O trabalhador de 44 anos conseguiu um pedaço de madeira pra se defender, mesmo com a insistência do filho tentando por diversas vezes deferir golpes na vítima. Em um desses momentos, o acusado conseguiu cortar a vítima nas costas, que rapidamente foi socorrida, trazida aqui para o município de Breves, que tem uma estrutura de saúde melhor. Ele deu entrada na unidade de pronto atendimento de Breves por volta da meia-noite de ontem, mas rapidamente foi transferido para o Hospital Regional Público do Marajó, por onde passou por uma longa e delicada cirurgia, porque o corte foi profundo do senhor. E por um verdadeiro milagre, esse trabalhador, ele conseguiu sobreviver. Os próprios familiares do acusado, que é o Benedito dos Santos, eles procuraram a delegacia de Breves pra registrar o boleto de ocorrência, mesmo a vítima ainda estando internada, na situação que está muito delicada. Esse crime causou revolta nos próprios familiares e na população da zona rural do município de Melgaço. E agora eu fico me perguntando, né, o que vai ser daqui pra frente dessa relação entre pai e filho, né? Claro, agora o filho tem que responder criminalmente, mas depois, o que vai ser? Eles vão conviver, vão morar na mesma localidade, na mesma comunidade, e o seu filho não ficar preso, né, muito tempo. Isso, Priscila, a gente está acompanhando essa história, devido a polícia ter o conhecimento só agora, recinto, dessa história, ainda irá acontecer diligências pra apurar, mas possivelmente o filho será preso, justamente pela tentativa de homicídio contra o próprio pai. E aí, é claro, que ele vai ter que pagar por crime, e, consequentemente, depois que ele pagar pelo crime, aí vai ter que ter esse diálogo aí entre pai e filho. Priscila, só lembrando que essa questão da coleta da saída, é muito tradicional ser realizada por famílias inteiras. E isso é muito comum aqui na nossa região. Só que esse jovem acabou aí ficando revoltado com o pedido do pai pra que pudesse auxiliar para ele no trabalho. Tá certo, Marlon. Muito obrigada pelas informações. Vá, mas volte, porque eu sei que tem mais notícia aí do Marajó, certo? Temos. Então tá, já já.